Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe todos vocês, pessoal. Hoje vemos aqui no rio Sorocaba, e eu creio que vai pegar bem. É isso aí, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha se gostou e bora pro vídeo. Vai, galera, não dá, posso nem tomar café mais. Tô em rosca, Tô em rosca. Posso nem tomar café, ó. Tchau, tchau, tchau. Tá fino, Catião. Que maria. Tá fino mesmo, Catião. Saca aí, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. Acho que é duas, cara. É um bar, não dá pra falar. É gigante, cara. Duas? Não sei, cara. Meu Deus, que é isso? Mais de dois quilos, Catião. Bora lá, galerinha. Olha isso aí. Vai quebrar a minha vara não, hein, Catião. Vou ter uma barra pra não perder essa, cara. Já vai, galerinha, eu tava tomando café, galerinha, ó. Nossa, Catião, o tamanho. Meu Deus do céu, rapaz, olha o tamanho da vitela, galera. Não dá pra ver, não. Não vai vir, Catião. Galera, tá duro de puxar, hein. Enroscou nenhuma coisa, Catião. Já tem enroso, galera? Não, 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 não. Porra, Catião, pegou um enroso. Oxe, mas tá em cima, pô, o peixe, não pegou enroso, não. Embaixo. Ou é dois ou pegou enroso. Porra, Catião. Hum, voou aí o caramba. Só no voo que eu tenho que buscar menino, entendeu? Tá doida. Ou, entro. Galera, roscou, não que roscou o peixe ali, galera. Não vai dar pra ver. E é grande, hein, galera. Caramba. Essa linha, não sei se você aguenta puxar, não. Porque ela estoura. Se era outra... Vamos ver se vai conseguir, galera. Não sei não, hein. Roscou, galera. Mas tá na flor d'água, galera. Mas roscou ali, ó. Não sei quem roscou que pegou, velho. E é bitela, viu, pessoal. Entra pra puxar a piralinha, Catião. Vai dar dó se estourar a linha ali, viu. Não vai morrer, né, tá. Estourar a linha não morre nem mais. Boa. Saiu, galera. Saiu. É duas, menino. É uma só. Caralho, eu pensei que tinha uns 10 quilos aqui, cara. Galou, galera. Não é tão grande, não, galera. Pelo enroscou. Eu acho que tava vindo algum enrosco junto, galera. Ah, eu não sei. Tem alguma coisa que pegou o enrosco. Mas é grande. Mas é boazinha, galera, até. Maior, cara. Maior de todo. Aí, ó. Tá maior de todo, né, cara. Tava tomando café, galera. O Catião que puxou aí, ó. Tô com... Pão aqui, com café na mão aqui, ó. E se bora, galera. Isso aí, pessoal. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, hein. Só na boquinha, Catião. Boa. Canal do Felipe aí, galera. Amigos da pesca de conchas. Olha o tamanho desse, rapazinha. Boa, hein, galera. Tamanho, cara. Bitela, hein. Olha no meu antebraço. Olha. No meu antebraço. Olha o tamanho da bicha. Boa, galera. Boa. Bitela, hein. Gigante. Olha lá. Vai pra vida. Olha. Vai. Vai pra mim. A mulher da cria ali, ó. Essa vai pra quem? Pra o Valdinho ou pra mãe? É pra mim, né? Na minha vaga. É doido. É pra mim. Eu acho que eu peguei um. Eu espero que eu não perca. Ó. É um tamanho bom. Bem na pontinha, rapaziada. Deixa ele descansar um pouco pra mim não perder ele. Só sem passar a guá. Marquei. Ah, rapaziada. Peguei um. Mudei pra cá, pra cima. Na hora bateu. Rapaziada. Peguei um. Se Deus quiser, agora vai pegar um monte. Rapaziada. Olha o tamanho. Não sei se ficou muito boa a filmagem, porque eu nem acreditei que ia pegar mais. Mudei de estratégia e pegou. Graças a Deus. Agora bora tentar pegar mais. Olha, galera. E esse é grande, hein, pessoal. Ele falou que é um dos três quilos, mais ou menos, cara. Deixa eu segurar assim que é melhor. Olha. Três quilos nada. Mas é grande, hein. Olha. Até suando, rapaz. Ele tá doido. Espera se eu solto. Vou soltar, hein. Pode soltar? Essa é grande, hein, Catião. Essa é grande, hein. Grande. Grande mesmo, rapaziada. Olha. Olha, pessoal. Roscou em cima dela. Oxi. Ah, vai escapar. Não dá nada. Ah, não. Esse aí tá enroscado igual. Olha, galera. Três anzolas. Boa, hein, galera. Essa é boa, hein. Essa é boa, hein. Aí, ó. Pode soltar essa, rapaziada. Não. Pode soltar, hein. Pode não. Pode ir, não. Vai querer levar essa? Essa daí nós vamos fazer um... Eita, menino. Um pirão igual a gente do Ceará. Deixa o like, pessoal. Deixa o like. Aí, galerinha, ó. Oi. O Catião vai já ir embora. Tá braba. Tá braba. Vai já ir embora. Aí, rapaziada. E ele pegou. Ele tá pegando as últimas. Olha lá. Ai. Tá nervosa, rapaziada. Aí, ó. 40 contas nessa varinha aqui. Tá pegando. Varinha do Chopi. Varinha do Chopi, aí, ó. Quem quiser fazer propaganda aí, ó. Vai fazer propaganda, hein. Vai só cobra o que for preciso aí, ó. Olha, galera. A varinha tava armada desde quando ele chega. Faz três horas que a varinha tá armada. Quem for que não pega? Uma hora pega, velho. Pega, pô. Falta cedo. Uma hora pega, cara. A varinha tá armada pra pegar o... A piapara, né. A gente não veio. É. Pô, vamos um pro menos, pra varinha não ir sem pegar nada. É, pô. Aí, ó. Vai surtar? Aqui, ó. Vamos levar. Mostra aí. Um peixe aí pra galera. Rapaziada. 15 quilos. 15 quilos. Valeu, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Pegamos um pouco de peixe aí. Pegamos bem até. Achei que não ia pegar nada. E pegamos muito bem. Então, fica assim, rapaziada. O vídeo é esse aí. Deus abençoe todos. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. E compartilha, rapaziada. Compartilha pra todo mundo. Fique com Deus. Um abraço. Deus abençoe a todos. Valeu.